Vem comigo, a gente tá aqui no blog, mostrar tudo pra vocês daqui de Cancun, no México. Música Como é que nós estamos aqui, sentado, e agora eu vou receber uma dupla, só que vamos fazer isso, agora! Música Alô, alô família, é nóis aí hein, JW Vlog, hoje resolvi vir pra Cancun, com a minha pequena bebezita que tá de cameraman aí, que não quer aparecer, ela não gosta da câmera não, mas tamo aí naquele modelo, e pra voltar gravando aquele vídeo que eu gosto, vídeo animado, vídeo mostrando como é que tá a situação, onde eu tô, o que eu tô fazendo, resolvi filmar pra vocês a nossa viagem pra Cancun, Mostra pro pessoal aí ver, tamo chegando aqui na zona hortelheira, resort, primeira vez que a gente veio pra Cancun, aquela alegria imensa, sensação única, tivemos um pequeno perrengue aí no começo aí, desde a parte do voo, nem tudo é 100% né gente? Mas eu vou explicar pra vocês depois que eu decorei do vídeo, vou tentar gravar pra vocês o máximo que eu puder aqui, tentar gravar nosso dia a dia, o hotel que a gente vai ficar, como é Cancun, como é que é a região aqui, eu tentei gravar no aeroporto, mas como já começou com os probleminhas ali na passagem, me cobraram o bagagem extra que tava incluído já, então acabou que ficou meio que eu não consegui gravar pra vocês a cena do aeroporto, mas enquanto eu vou gravando mostrando a situação, eu explico pra vocês. Se vocês já estão gostando, já quer acompanhar, saber como é que é a nossa viagem, como é que tá a nossa situação em Cancun, já solta dedo no like, já se inscreve no canal, lógico né, pra dar aquela moral pra gente, já ativa o sininho de notificações, deixa um comentário aí, quando você vir pra Cancun, onde é que você vai ficar, qual que você pretende, o que você mais gostou daqui, pra ajudar a gente também, e até melhorar a nossa gravação, nosso vídeo no canal. Então, vem com nós, tamo junto, JW no vlog de volta nos vídeos do canal, e aqui da onde? De Cancun, né pai? Partiu, VQ, bora que é tudo nosso! Chegamos no nosso primeiro, nosso primeiro stop aqui, você tá doido, é azul mesmo a água, hein? Esquece papai, vamos, aqui é a placa do nome Cancun, só que não tem onde parar, aí que é o problema, né mano? Você não tem onde parar aí, complica a situação, complicado parar aí, e a fila pro pessoal tirar o nome ali em Cancun, mas vamos ver o que a gente consegue fazer, depois nós voltamos aqui, tá isso aí pra parar, mas vai cobrar, vai cobrar pra pagar, ai eu nem achei o hotel ainda, mas já deu pra vir aqui, coisa linda, Diego Diego, chegamos hein, chegamos! Aí família, esse aqui é o hotel, nossa entrada, né? Como a gente vê aqui, estamos no décimo andar, esse é o nosso quarto, e agora vamos entrar aqui, já deixei pronto ele pra mostrar pra vocês, você tá doido? Muito bom demais gente, tô ansioso pra mostrar pra vocês aqui, tudo óbvio que eu vou sair ali fora, mas depois eu ponho de volta, aí quando você entra no quarto aqui, tem essa cafeteira, olha lá, olha só! Café da manhã, o filho do barzinho aqui, que tá incluído, né, no quarto, aí aqui, nós vem aqui pra essa parte, tem uma cozinha com água, aqui tá o mictório, né, o banheiro e tal, e aqui tá o chuveiro, olha que pegada da hora, lá você vê a cama, no caso aqui quem tá tomando o banho, você tá só dali dentro da cama, chuveirão da hora, e lá é nóis, deitado aqui no vlog, sobe no like, e agora eu vou mostrar pra vocês a parte melhor do quarto, pegamos aqui a cobertura top, olha meu bebê aí, my love, dá uma loja bebê, o que você acha desse quarto? O que você acha desse quarto, o que você acha disso? O que aconteceu? Olha, ele tá passando o vídeo do nosso quarto, a visão, a câmera fica tremendo um pouquinho, mas esse aqui é o nosso hotel, eu não sei porque eu acho que é a conexão da imagem, já deixamos aqui pronto, tá tendo um som ali embaixo ali, já deixamos esses bagunços aqui, agora eu vou mostrar pra vocês a visão quando eu acordar de manhã, aqui dentro tá calor, mas aqui dentro tá fresquinho, mas quando abre aqui, nossa, meu Deus, é aquele barro, olha isso aqui gente, sensacional, top demais, merecia um descanso desse, estamos no topo né, aquele ali é outro hotel, mesma franquia desse aqui que nós pegamos, aí olha lá, olha como é que tá a festa da galera lá embaixo lá, a galera tá se acabando hoje, tomando conta do pedaço, sabadão, depois a gente vai lá embaixo naquela praia, dá aquele tibum ver se a água tá boa, a praia tá cheia hoje, e aí vai até lá embaixo né, vou mandando, mostrando pra vocês, olha lá a Vitória já provando o roupão, olha que coisa linda, aí família, deu um carro pra alugar, foi nesse quesito aqui ó, aqui tô mostrando pra vocês a saída aqui ó, esse prédio aqui praticamente ele é feito pra americana, entendeu, ó, é o Gran Fiesta Americana, coisa assim, top, o nosso é esse daqui de trás, que não dá pra ver mais, depois eu vou mostrar, eu mostrei pra vocês lá em cima já, e agora nós vamos passar a conhecer aqui a região aqui, esse daí também é o 5 estrelas também, é o Yacht Yacht Ziba, ele é grande lá, tem lá a parte de trás lá que é frente pro mar né, aqui é a entrada pro, aqui é a entrada pra fazer o log e tal, aí você vai lá pra dentro lá no, um coisa ó, esse aqui ó, o S Transfer, esse aqui na verdade Cancun acredito que foi feito pros americanos virem gastar dinheiro, tá ligado, os hotel praticamente você, ó, esse fosquinho aí ó, fosquinho aí, que ó do Brasil aí ó, o hotel praticamente foi feito pra você ficar dentro dele o tempo todo, tá ligado, não foi feito pra você ficar saindo, voltando, então os caras já fez um esquema ali pra você trancar aqui dentro, velho, e não sair de lá mais, ó, esse aqui ó, essa redonda aqui é a torre que a gente tá, o nosso quarto é de frente pro oceano, do outro lado né, que é o que eu mostrei pra vocês lá de cima, então deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu no negócio do aluguel do carro, o carro aluguel aqui em Cancun é super barato, velho, o carro tava 13 dólares por dia, no aplicativo deu 130 dólares pra 7 dias, falei mano, tava muito barato, tá ligado, tipo beleza, só que a novidade, o negócio mesmo vai acontecer quando você chega aqui, os caras querem me cobrar mil dólares de seguro do veículo, mano, de seguro do carro, tá ligado, falei mano, que loucura é essa, o carro custa 13 dólares o dia pra alugar e o seguro custa 100, tá ligado, 100 e, 100 e bagulhamos no quebrado, eu falei pro cara, eu falei irmão, eu não tô querendo comprar o carro, eu tô querendo só alugar o carro, ele falou assim, não, o seguro é assim caro mesmo, nos Estados Unidos é assim também, ele veio falar pra mim né, eu falei pra ele, irmão, pelo jeito aí você não olhou meu documento ainda né, você não olhou a carteira de motorista minha, se você for ver aí eu moro na Califórnia irmão, eu já aluguei tanto carro na Califórnia que eu sei até de cor os preços pra você, ele falou assim, não, lá também é esse preço aqui e tal, aí eu falei pro cara, falei mano, eu já aluguei tanto carro lá que não existe, nunca paguei isso na minha vida mano, 100 dólares de seguro, nem no meu carro eu não pago isso, pô, no meu carro particular né, pago isso mas é pro mês inteiro, pô, 30 dias, 7 dias sem dó é, calma aí, 113 dólares por dia, falei irmão, você tá louco, aí eu falei assim ó, faz o seguinte então pra mim, não vamos discutir sobre isso não, falei cancela, falei cancela, não tem problema mano, eu vim aqui passear, não vim pra mim se estressar e nem ser roubado né, aí ele falou, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, aí ele foi, olhei e falou assim ó, tem um plano aqui pra você de 400 contas, aí eu falei, de mil caiu pra 400, ele falou assim é, é, que esse aqui é o seguinte, você vai, se acontecer alguma coisa com o carro, você paga 20% e o seguro paga o restante né, paga 80, você paga 20, aí eu falei, ah, tem coisa aí, aí no final das contas, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, aí ele foi lá, mexeu, mexeu e falou assim, então faz o seguinte, 537 dólares pra você ficar com o carro, tá pago, tudo e o seguro e tudo incluído, aí eu falei ó, não tá bom não, mas como eu já tô aí, já estressou, começou, você começou bem alto, você começou com mil, mil e cinquenta alguma coisa, eu falei pra ele, então vai morrer nesses 570 aí, mas é a primeira e última vez que eu alugue, ele falou, não, não sei o que, é assim mesmo, eu falei, não, 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 é a primeira e última vez, só vou alugar agora porque eu não quero voltar pro aeroporto, pegar outro carro lá, começar tudo de novo, pra depois ter que voltar aqui, então dessa vez passa, mas da próxima não vai rolar não, então fica a dica, o nome do alocador é Hertz, vou filmar pra vocês depois o nome do alocador certinho, pra vocês saberem, é famosa, é Hertz, eu vou botar pra vocês lá certinho, fica ligeiro, Cancun é top, os preços dos carros é super barato, só que fica ligeiro na parte do seguro, e outra, não contrata seguro pelo aplicativo de reserva, no caso pelo... Esses Xperia, Booking, esse site aí de procura, não faça o seguro por lá, porque se você fizer lá, foi o que aconteceu comigo, ele falou que não vale, o seguro do Booking, do Xperia é outro seguro, e você tem que mesmo assim contratar o seguro deles, então não adianta você pagar pelo seguro lá, depois tem que pagar o seguro de novo aqui, entendeu? Essa é a dica bruta do JW Vlog, ali ó, olha lá, Conto Cancun, ali tá o Cancun, tá ali ó, o site ali, é bom pra tirar uma foto também ali, nós estamos indo no outro lá embaixo, que é o, aquele que é o nome Cancun e tal, poderosão, só que o duro é achar lugar pra estacionar, mas, olha os prédios aí, os apartamentos, hotel né, tudo é hotel, dá a hora pra ficar, bonito mesmo, bem na beira da hora da praia e tal, chique demais, essa parte aqui é bonita, eu fui lá pra outra parte da Otal, da Otal eu já achei bem, bem tipo, pra quem é do Brasil aí, bem, bem tipo praia grande, dá aquela hora da praia, coisa linda, top, e você vai pra dentro aí você vê umas casinhas mais simples, pessoal, mais de boa, residente mesmo, pessoal que mora aqui né, aí ó, um parque que tem aqui ó, um parque, ali tem um parque que vai lá pra Ilha das Mulheres, nós vamos ver aqui o preço da passagem pra ir pra lá, e vamos tentar ir na Ilha das Mulheres, não sei se hoje ainda dá, tem de um em uma hora né, que sai o Ilha das Mulheres, vamos ver se dá pra gente ir lá. Aí aqui, olha, estão reformando ali ó, lá embaixo tá água, coisa linda gente, tá com um pouquinho de mugo ali ó, como é que é o nome que é ali, você vê? Mug? Como é que é o nome que é aí? Mugo? Spar, sei lá o nome é aquilo ali, mas quem sabe aí, coloca o momento aí embaixo aí, você que sabe o nome, e aqui tá o nome letreiro Cancun ó, aquela fila grande, pelo menos uma 30 pessoas ali, mas estamos aí, aqui não pode entrar cachorro, proibido né, a entrada pra praia, e proibido vasos de vidro né, não pode, pode até beber, mas não pode ser de vida, tá escrito aí, e aqui tem respeitar a vida animal, tem um pichinho aí, e aqui é o pessoal, fazendo aquela filmagem, aquela foto tradicional pra Cancun, que era lá, a visão que tem daqui de baixo, coisa linda, e isso tudo você só vê, aqui no canal, J.W. Vlog, solta o dedo no like, vamos pegar a fila e vir esperar a nossa vez, fazer aquela fotinha, e volta na sequência, vai tá? Fala família, estamos de volta, aqui agora esperando pra atravessar, pra ir pro outro lado, pra ir a Rieslas Mujeres, e vamos sair nesse ferry aí, queremos chegar a 15 minutos antes, olha lá os viates, a galera ali toda, não é doce, e vamos atravessar, só que primeiro ganhamos um, quando você compra um tique pra atravessar pra ir a Rieslas, ganha um pra ver lá em cima, e a gente vai lá ver como é que é a situação, e eu vou mostrar pra vocês, tudinho desse lado de cá, e do lado de lado aí, a Rieslas vem comigo, J.W. Vlog, mostrar tudo pra vocês, daqui de Cancun, no México, beleza? Dá um like aí, curtindo, compartilha, comenta com os amigos, comenta comigo mesmo, e tamo junto, bora que bora! E aí galera, aqui, aqui, vamos subir aí, nessa torre lá em cima, olha lá, a altura que tá, nós vamos subir aí, pra mostrar pra vocês, como é que tá a região aqui, como é que tá essa pegada, só que primeiro a gente tem que sentar aqui, e esperar um ratítulo, esperar um pouco, e já vai chegar a nossa vez, aí já vamos nós entrar aqui, na Bruta aqui, vamos ver o que que passa, ok, e aí entramos, uau, acondicionado geladinho, e assim vamos, número 6, bebê, número 7, 6, e aí está, vai pagar ali, no doce, pra comer que é, né meu? E a gente vai subir aí, pra ver como é que tá, beleza? Fica boa! é, e aí, Oi família Cobran, entramos no ferry, já tiramos as fotinhas aqui, agora vamos partir, começar a viagem gruda aqui, ver como é que funciona o movimento aí, o capitão já deu autorizada, e aí é que nós, não pode levantar? Bora, bora lá, aí está o hotel que fez aqui em casa, pegamos o gringado desse lugar, pegamos o que está lá na frente lá, vamos que vamos, pode levantar E aí família, estamos aqui na Islas Mujeres, e vamos caminhando aqui, conhecendo todos, vamos ver se vamos alugar um carrinho ali de golfe ali, para a gente poder dar a volta aqui na região aqui, tá eu e a bebê aqui, estamos naquele modelo bebê, seguindo o barco, frente, bora que bora, só treto no like, vou deixar as imagens com vocês aí, uma música para vocês acompanhando aí, e vamos dar a volta, quando formos dar a volta aqui, vamos filmar tudo para vocês, beleza? Vamos juntos! Os dias, está aqui, recando, com o chão A gente vai caminhar para lá, entendeu? Partiu o drone, bora que embora, na praia, tentando fazer aquela melhor imagem Acende as luzes, prepara o seu freno para uma linha preparada para o seu braço Vamos lá, galera! Esse aqui está bruto, hein? Opa! Bora! Calma, bebês! Calma! Hihi!